E aí galera, olha só, a gente tá fazendo mais um gameplay aqui, agora um jogo chamado, que já é só o Brain, que na verdade é o jogo Metal Heroes, jogo não, a série Metal Heroes passava na manchete de 1990 e 1991, você lembra disso? Eu não lembro não, eu também não, e eu era dessa época hein. Ó, para sua missão nós criamos isto, domine, e este equipamento, pois você precisará. Boa sorte. Obrigado. Tá, beleza. Ótimo, nossa, Mega Man. Agora sou quase o Robocop, ou Cyrex. Nossa, não parece Cybricop? Parece várias coisas. Beleza, eu nasci ali ó, já? Beleza. Ó, inicialmente é um jogo meio pacato, porque você não tem nenhum poder de distância, só tem esse soquinho aqui ó. É a ponta-forma da Petrobras lá no fundo? Abraça o Petrobras, tá meio em crise. Imagina. Beleza, por enquanto é isso, só que daí você vai brigando essas paradinhas aqui. P de paradinha né? P de paradinha. Ó, e aqui você pode alterar, eu vou deixar no... Alfa. Alfa. Você quebra tudo? Quebra tudo, cara, ele é muito forte. É um Metal Hero. Então eu vou pegar um Alfa. Três Alfa dá um poderzinho. O que é esse negócio aí na parede? Cara, é um Karagaze. Não é um Karagaze, não é nada, ele tá muito indefinido. Ó, você vai quebrando as coisas e tal, você fala por enquanto, o jogo tá meio pacato, cara, o que eu faço com esse jogo? Ó, naquela plataforma ali você ganha vida, só que eu já tô com a vida máxima, então não sei isso. Se eu apertar pra baixo nela eu ganho vida. Pera a vida, né? Ai, isso é muito difícil. O Karagaze ficou comigo, velho, isso é muito distraído. Ah, eu tava vendo o Whatsapp. Ah, você pegou dois Alfa e quer fazer mais o quê? Não, eu preciso só de mais um Alfa pra ganhar a maquininha que vai me ajudar. Que é a arma que ele deve ter falado lá no começo. O que você quer dizer que você tinha que fazer? É, eu tô ganhando pontos lá embaixo. P de pontos? P de points. Ah, inteligência artificial é bem boa, né? Bate na parede. Cara, bate na parede de volta, eu não tô nem aí com você. Tá, eu tô quase chegando na parte importante. E o Sarda tá me ligando aqui, eu vou atender e já volto. Vai lá. Eu enrolo a galera aqui. Quer dizer... Sarda, o Andrade? Pera aí, Arthur, para de interromper o jogo. Ó, galera, eu peguei três Alphas, agora eu vou ganhar uma máquina. Depois você é no Game Jam. Então, ó... Ah, olha que legal. Cada máquina, dependendo do Alfa ou Beta que você pegar, ela vai ter um poder diferente. Então, por exemplo, você pode fazer suas combinações pra sair uma máquina diferente. Eu não sei como que faz pra dominar elas. Tipo, pra decorar as combinações e tal. Talvez você possa até ter algum lugar que ensine a fazer isso. Mas essa minha máquina, ela faz isso, ó. Eu aperto, ela dá esse dano na diagonal. Eu não sei se ela morre. Espero que não. Olha, eu dei uma bugada. Mas voltou já. Então, ó. Ah, granada! Quase que eu morri. Olha, tem até caixinha de surpresas aqui. Então, por enquanto é isso, ó. Vou matando os bichinhos, cegada, que não tem problema. Eu tô perdido a vida porque eu vou recuperar toda a minha vida aqui, ó. Perto pra baixo. Recuperou. Você vê que tá dando pau que eu tô sumindo às vezes? Não sei porquê. Agora eu vou fazer a beta. Full beta. A gente fez a alpha. Arthur, descobriu um negócio massa, cara. Cada combinação de alpha ou beta que eu faço, sai uma navezinha diferente pra me ajudar. Agora saiu essa aqui, que ela dá tiro na diagonal. Daí se eu, na outra vez que você tá jogando, eu fiz uma diferente. Então, ó. Você pode escolher alpha, 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 beta, beta, beta. Então, eu não sei ainda. Alpha, alpha, beta, beta, beta. Beta, 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 beta. Beta, 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 beta. São, mais ou menos, nove combinações? Falou beta, beta, beta umas três vezes. Mas eu não sei ainda se faz diferença, tipo, ter um ou dois betas na posição diferente. Entendi. A gente vai descobrindo com o jogo. Mas é bem legal, porque ele ajuda bastante, cara. Só que é outro que eu tava usando... Ah! Você tá com um tubarão de metal ali? Esse cara aqui, ele foge de mim, ó. É isso que eu chamo de inteligência artificial. Mata aí logo. Ele não deixa eu matar ele. E aí? E aí? E aí? E aí? Sentou na prancha? E aí? Olha o PV. Ah! Pedroso. Corrido. Ah! Agora você não pode mentir. Pega a combinação lá. Espera aí. Vamos botar essa maquininha aqui. Olha o ponto pulando. B de pulando. Tá. Beta, né? Tudo beta. Alfa, alfa. Alfa é um tubarão. Ou um batutinho. B? Alfa, alfa. Alfa, alfa. Alfa, alfa. O B. Ah! Cara, cada um é diferente do outro, velho. Porque antes eu tinha feito alfa, alfa, beta. Sem gravar. E saiu outro bicho. Agora eu fiz beta, beta, beta. Olha, ele dá um tiro lá na frente, ó. Isso aqui vai curar a minha vida? Tomado. Não, vai levar pra qualquer lugar. Tomado. Cara, muito legal o jogo. Totalmente desconhecido, mas muito... Ah, chefão. É o Bidon. Igualzinho o Bidon. Parece o Rolento também do Street Fighter aqui, né? Ah, parece mais o Bidon. Joga o Mega Man, cara. Se eles deram. Toda vez fala isso, eu morro. Olha, não sou nem eu que estou botando. Não, só a minha máquina de guerra. É só os playerzinhos velhos de novo aí. Não dá pra ver a vida do chefão. Matei já. Parabéns, hein. Só tomei um tiro. Você já tinha ouvido falar desse jogo antes? Eu? É. Não? Foi aleatoriamente na nossa lista aqui. E achei ele. E achei bem legal, cara. E o conselho do Capitão no Comandos do Jogo faz muito sentido. Domine essa arma. E eu já esqueci o resto do conselho. Eu não domino a arma nenhuma. Claro que dominei, cara. Desculpa, o barão lá não serviu pra nada. O barangueiro. Quer dizer... Lembra esse cara de Magic? Lógico, eu usava 4. Melhor deck. Saudade de fazer a Atleta de Arch, cara. Lembra? Lógico. Será que eu posso selecionar a área? Debaixo, debaixo, debaixo. Não, a floresta. Floresta ou parte de diversão? Floresta, floresta. Virou tudo floresta. Cara, eu tô me sentindo muito poderoso agora. Ih, porque tem uma máquina que me ajuda. Droga, eu sumiu. Tô me sentindo muito fraco agora. Qual é essa nova combinação? Ah, Edilo. Cadê a floresta? Lá no fundo. Nossa. Morreu. Melhor fase. Morro todos. Tiago, você tá morrendo tudo. Tô, eles ficam fugindo de mim. Pega o P de Pokémon. Esse? Temos que pegar. O que que acontece se eu aparecer aqui? Será que vai curar minha vida de novo? Faz uma dancinha. Não, só pra baixo assim. Nossa, essa foi por pouco, hein? Tô chegando. Você tá em apuros, hein? Eu não vou matar nunca. Soco no joelho nunca vou matar ninguém. Soco no joelho. Agora vai ser qual a combinação? Agora vai ser... Alpha, Beta, Beta. Alpha, Beta, Beta. Beleza. Você foi o Beta primeiro. Ah, tá. Nossa, que desculpa. Não, é que eu pensei. Dois Betas, um Alpha, entendeu? Hum... Sei. Tem uma pequenininha. Oi. A pequenininha chegou com comida. Comida é bom. Você trouxe o meu lado que eu pedi? Não precisa pedir nada. Fizou. Não sei se eu vou conseguir matar tempos. O que? Oh, gameplay, galera. Vem comigo. Não consigo matar esse cara. Não consigo matar. Caramba, assim, não escapa. Nossa, olha minha vida, velho. E agora? Não quer olhar minha vida? Não? Não? Nossa, sua vida. Valeu. Caraca. Valeu. Vamos deixar sua vida. Pô, comigo, cara? Sim. Ah, eu tô disposto. Participa do gameplay comigo, velho. Do sanitário aqui. Chegou pequenininho. Tô morrendo. Essa perna cruzada aí te ama. Iiii... Comfortável. É confortável ficar de perna cruzada? Cara, eu acho bem confortável. Quem acha confortável ficar de perna cruzada? Iiii... Tá estranhando essa história aí. Eu acho. Bem estranho. Não, eu não vou falar. É muito besteira. Não pode falar no gameplay. O que que não pode falar? Não, é muito besteira. Não pode falar. A Inayá não quer falar. Fala Inayá. Cara, aquele cara lá da direita, da esquerda, vai me matar. Morri, velho. Que triste. Você vai mostrar uma nova arma ou vai ficar pra ele no gameplay? Ah, eu morri. Não tem como mostrar uma nova arma assim. Tô morto. Não faz nada? Não. Que triste. Xaelo. Continua com sua arma em cima. Você quer terminar o Beta Beta? Eu quero muito saber qual que é o Beta Beta Alpha. Muito. Deve ser muito forte, né? Ó, eu vou estar no meio da galera que só mata por mim. Você tem que pedir pro seu irmão jogar, né? Que só ele consegue avançar nas fases, né? Eu tô sofrido, né? Comeci, morre, morre, morre. Eu jogo bem demais. Lógico. Thiago. Oi. O gameplay que a gente gravou a maioria dos comentários é Meu Deus, como ele joga mal. Meu Deus, como ele joga mal. Não é, não. Vários assim. Ela joga melhor do que ele. Acho que sei. Não me jogue não. Eu tava no dia ruim. Eu tô jogando bem mal. Agora só pra terminar a arma. Cara, você vai morrer, cara. Não, você quer terminar a arma. Vai, ainda tem? Vai! Soco no joelho. Ó. Eu tava concentrado em outra coisa. Soco no joelho. Ó. Vocês querem que eu terminei a arma? Vai dar pra terminar agora. Você vai precisar me ver alguém ou... Você desconcentrou, né? É, não. Você tava... Você tava disperso, cara. Você não tava me ajudando. Tá, tá. Tô concentrado. Vai lá. Vai, então vai. Thiago. Thiago. Vou vir pra cá pra pegar ele. Ele não vai vir. Soco no joelho. Ai, ele bate até de costas. Como ele pode ser tão forte? Tô fudido, essa galera aqui. Não quero isso, não. Você já foi bom, hein, Thiago? Não, agora só quero terminar a arma, cara. É meu próximo de tiro, tá? P de Pokémon. Agora eu vou terminar ela. É Alpha que a gente fizer agora. Vai pegar Beta, hein. Aí. Tá igual. Ah, essa aqui é a primeira que eu tinha te falado lá. Nossa, que forte. Forte pra caramba. Tô montando o cara lá debaixo, ó. Não, acaba, é isso? Acabou. Nunca mais vai cruzar? Só agora. Que louco, velho. Ah, mas não mata ninguém essa arma? Vai machucando um pouquinho. Nunca matou ninguém essa arma. Será que eu mato essa aqui também? Nossa, que tédio. Bugou a arma. Super aquecido. Agora eu mato. Tinha outro cara lá. Hum, hum. Detalhe. Detalhe que não derrete o gelo, né? Que tá ali embaixo. Ó, matando pelas beiradas, velho. Agora você vai passar de fase. Você só precisava de uma arma, cara. E eu não tinha uma. Nossa, ele dá um super poder, ó. Qual é o seu poder? É, eu não tinha uma. Você não vai morrer com uma arma dessa, né? Tem muito cara aqui. Eu acho que a partir do momento que você pega essa arma, fica muito monóso no jogo. Não gostei dessa arma. Tem que aprender a dominar ela. Porque, ó. Você colocar pra trás, ela vai pra trás. Ah, você controla a arma? Agora você tá deixando ela sozinha? Eu controlo bem mais ou menos. Vai, controla então. Ó, pra baixo. Pra cima. O jogo inteiro você controla bem mais ou menos. Nossa, que pau bonita. E agora? Qual a combinação? Agora... É... Alpha... Alpha... Não. Alpha, Beta, Beta. Alpha, Beta, Beta. Que homenagem ao Alpha, Beta. Agora... Alpha, Beta, Beta. Você já conseguiu atirar a passinha com ela? Consegue. Ó! Nossa! Nossa, tá pegando. Passinho. Pegou uma vez só. Não foi muito efetivo. Ó! Ela não destrói a caixinha. Alfa! Beta, Beta. Será que eu posso calar isso aqui? Nossa, melhor jogo. Não sabia disso. Nossa, velho! O que é esse cara? É o Antedemon. Tem mais um. É gêmeo. Tipo a gente? Será que a gente é engraçada falando Antedemon? É gêmeo tipo a gente? É tipo a gente. A minha arma morreu, cara. Não tenho mais nenhuma chance agora. Agora eu tenho barba, a gente parece mais gêmeo ainda. É. O quê? Olha a bebida. Curtiu minha barba nova, Tiago? Agora eu vou fazer a Alfa Beta Beta, hein? A Alfa Beta Beta. A Alfa Beta Beta. Vai lá. Tchananã. Nossa. Tô louco! Agora eu não fui pra ninguém. Acabou o jogo. Você não vai tomar esse refrigerante aqui não, né? Pode que eu vou. Ai, essa arma eu não consigo matar. Eu vou botar. Tem demais. Será que ele controlar se ele baixa a parede de reverbera? Tá. Eu quero bater naquele cara ali. Ah, acertou! É igual do Sevir. Ricochete. Tem que acertar o ponto certo. Um bom rispão,���l. Aqui, achei o ponto certo. Quem tá faltando, não pode falar. Só a noite. Olha ele, que sacanagem cara, eu não consigo. Ele me matou. Por que você apertar o turbo? Não é mesmo? Cuidado com o chão. Cuidado com o chão. Olha eu to batendo ele de longe. Peguei a melhor arma. Vambora, eu gostei dessa. Bem melhor que aquela arma que não serve pra nada. Pequei, pequei, pequei Pokémon. Pokémon na cabeça. Tô querendo jogar Pokémon World. Tô. Pokémon Planet. Nunca vai matar esse cara aí. Não é. Muito estratégico esse cara. Sério, esse é a melhor arma. Por enquanto é a melhor de todos. Isso aí galera, mata aí. Alphabet tá dentro. Será que eu posso cair ali? Acho que não né. Parece perigoso. Ó, eu acho que não. E agora o que eu faço? Pula no meio do negócio, não vai cair em cima. Ah, eu acho que eu vou morrer com certeza. Não, não vai. Só não pula em cima desse negócio. Cai no meio ali ó. Mas se eu cair no meio, eu vou cair no chão. É uma água. Ó. Viu? Água. Ah, legal. Tem bastante água. Você ia morrer se você caísse naquele negócio. Que parecia uma serra. É, eu ia cair em água com certeza. Nossa, é o alien. Tem um bugadinho. Nada de alfabeto mais. É difícil de controlar, igual faz uma área na água. Não dá pra você pular e ir pra cima com toda boa água? Tempo. Ah, parece perigoso. Eu criei lá pra cima. Nossa, tem uma caixinha de alfabeto lá. Qual que é a diferença? Caixinha de alfabeto e caixinha dos pokémonos? E agora? Agora é... Alfa, beta, alfa. Alfa. Eu acho que a quantidade de alfa e beta não faz diferença. A ordem. A ordem, você acha que não? Não. Será que é desse aqui? Parece bom. E agora? Parece bem perigoso. Pode uma vez, né? Ui. Tô meio dano. Tô meio dano. Tô meio dano. Tô meio dano. Minha vida tá se esgotando. Sua vida já era. Ah, eu posso ir pra cima, cara. Tô boiando. Realmente. Nossa, não vou tá boiando. Tá mergulhando. Alfa, beta, alfa, né? Isso. Como... Você sabe que você vai vir aqui um negócio do alfa beta ou você vai vir um negócio do pokémon? Nunca sei. Nunca saberás. Nunca saberás. Ih, tá morrendo. Horrindo. Uh! Mais uma vida ainda. Se liga. É a última vida. Ah, eu não consigo comprar ele debaixo d'água. Chega. Gostei do jogo. Chama Metal Heroes, é isso? Sei lá como que ele chama. É outra coisa. Só o ring, só o... Não, mas é que é um jogo que veio pro Brasil no ano 90. Não, o seriado. O seriado chamava Metal Heroes. Isso. O jogo, não. O jogo chama outra coisa. Olha o seu recorde, né? 62.500. Parabéns. Massa. Então mais ou menos isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito. Sair. Não é jogo de computador, não. E até o próximo gameplay.